Tudo começou com a determinação implacável de criar uma experiência futebolística revolucionária. Meu Deus do céu! Eita preula! Salve, salve, rapaziada! Beleza, pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Galera, é o seguinte... Hoje aí, dia 22 do 8, né? De 2022, Konami colocou aqui a data aí que vai sair aí o Futebol 2023, rapaziada. Será aí no dia 25 do 8 de 2022, como vocês estão vendo aí. Essa data maravilhosa vai dar aí numa quinta-feira, tá? Então, essa semana agora, hoje é a segunda, quarta pra quinta, e vai ter atualização aí. Vai vir um grandioso eFutebol 2023, né? Ela coloca aqui também, ó, como símbolo da nossa gratidão pelo seu apoio. Todos os usuários que instalarem essa atualização, né, até 29 do 8, vai receber um contrato aleatório. Esse contrato aqui vai servir ali pra você rodar ali e ver quem que você vai tirar naquela box com 150 jogadores, né? Aí o contrato aqui tem data, né, pra ser usado. A gente pode usar ele depois do lançamento, né, até o dia 1 do 9 de 2022 aí. Vocês ainda estão hypado? Vocês ainda estão na esperança de que esse jogo vai melhorar? Eita porra, né? A gente ali, o pessoal sempre pergunta quando a gente está em live ali, né? E aí, tá ansioso? Tá hypado? Cara, eu costumo falar, eu só acredito vendo, velho. E vendo eu não acredito, né? E como eu falei, todo ano esse jogo é o melhor. Todo ano é o melhor. Todo ano é o melhor. E a gente, né, percebe que não é bem isso que está acontecendo, né? E você aí? Você acha que quinta-feira o Rei Volta? Quinta-feira o melhor jogo de todos? Ou a gente ainda tem que esperar até 2040, como disse o Dedéco? Dedéco falou que em 2040 esse jogo vai ficar maravilhoso. Então, galera, gostaria de saber aí de vocês, se estão ansiosos? O que vocês acham que vão melhorar? Tem um pessoal que está falando aí que vai mudar só o 22 para o 23. Eu não falei isso. Eu não falo isso. Eu não falo isso. Vocês acham que vai melhorar mesmo? Ou vocês acham que precisa de tempo aí? Mais uns 5, 6, 10 anos aí para esse jogo realmente melhorar? Tem que trocar em Jain ou tem que trocar quem faz o jogo? O que vocês acham aí, mano? Eu só acredito vendo, né? Eu já parei de acreditar sem ver. Agora é só vendo mesmo e vendo. Eu ainda não acredito, né? Mas eu não acredito. Para mim vai trocar só o 22 e colocar o 23 no lugar. Mas tomara que eu pague língua e esse jogo venha maravilhoso. Diga nos comentários aí o que você acha desse jogo. Vai melhorar ou não vai? O Rei vai voltar ou não vai? O FL acabou de publicar aqui, ó. A semana que todos esperávamos finalmente chegou. Ela vai revelar a data de lançamento esta semana, tá? Ela acabou de publicar isso aqui. Então, para quem tem uma esperança aí também de que o FL venha para bater de frente com o futebol, com o FIFA e com outros jogos, né? Boa notícia! Tomara que esse jogo venha bacana também. Torço muito aí para o FL poder bater de frente e pelo menos dar aquela desequilibrada ali no FIFA quanto no PES, né? O FIFA ali eu acho meio difícil, mas mais no PES ali, né? Que também vem pendengando, vem se arrastejando ali por anos e anos. Esperamos aí essa data aí reveladora do FL, rapaziada. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Ótima semana para vocês. Fui, galera! É nóis! Abraço! Valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho